Fala RetroGamers, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de gameplay comentário aqui no canal e hoje eu trago para vocês uma gameplay show demais do Batman dos Arcades, beleza? Esse jogo aqui foi lançado e distribuído pela Atari Games em 1990, tá? E ele é baseado totalmente naquele filme de 1989, né? Que é o primeiro filme do Batman aí, lançado e distribuído pela Warner Bros, né? Nessa época ainda tínhamos como diretor o Tim Burton e tínhamos também o Michael Keaton estrelando como Batman, né? Esse jogo conta a história da ascensão daquele grande vilão dos cinemas e da DC Comics, dos quadrinhos também que é o grande Coringa, cabuloso, conhecido por todos nós que gostamos e apreciamos bastante os filmes HQs também do Batman Então bora lá que a gente vai jogar esse jogo até zerar, pessoal! Vem comigo! Então bora lá conferir essa gameplay, pessoal! Eu já peço a vocês, se puderem, deixem o like no início do vídeo para não esquecer e se inscrevam aí no canal caso você ainda não for inscrito, fechou? Então bora lá pôr alguns créditos aqui, esse jogo é um papa ficha como qualquer jogo de fliperama vocês sabem como é que funciona, então eu vou pôr algumas fichas aqui Nesse jogo a gente tem apenas dois botões, tá? A máquina fala botão A ou B Eu vou apertar aqui o botão B que ele funciona como se fosse um Start E aqui pessoal, ó, push, stick, left and press Start for 3 lives Aqui você usa uma ficha, tá? E se você pegar essa opção aqui, é 7 lives ou 7 vidas Você usa duas fichas, então eu vou pegar aqui com bastante vida O jogo é bem difícil, bem frenético Aqui embaixo, ó, vocês estão vendo minhas vidas Que eu tenho 7 vidas ali E os comandos de jogo como é que fica? Botão B a gente pula E o botão A a gente golpea os inimigos Dando chutes e socos aí O botão B ele também dá pra golpear os inimigos É só chegar perto deles e apertar o B pôndo pra frente A gente dá tipo um golpe, um bicudo, tipo uma voadora Quer ver, ó, assim, ó Então o botão de pulo também dá pra atacar os inimigos Só que em momentos que eles estiverem perto da gente Se estiver longe, não dá, não Pessoal, tomou dois tiros, morre, viu? Então tem que tomar cuidado com tiro, facada Porque a armadura do Batman não aguenta muito dano Então, ó, tem muito inimigo aqui E tem uns caras que vem com faca Tem que tomar cuidado Prestar atenção O gráfico desse jogo eu acho muito bonito, né? Os gráficos, na maioria A maioria dos gráficos dos anos 90 Dos arcades eram acima da média Em relação aos videogames de mesa Olha, o cara quase me deu uma facada ali Ó, aqui a gente vai encontrar o Batmóvel O cara, velho Reparem que ele tem tipo uma armadura, ó O Batman vai desativar essa armadura Tira a proteção do Batmóvel, bem legal E agora a gente vai numa fase do Batmóvel Que a visão dele é interna, sabe? A gente vê o Batmóvel por dentro Bem legal mesmo o gráfico aqui, ó E esses carros meio cinza São os Capangas aí Que acreditei ser do Coringa, tá? A gente tem que tentar Destruir eles Resistindo aqui Destruindo eles E eles não baterem no Batmóvel Porque senão eles nos matam, cara Então, ó Toma cuidado com eles aí Aí, viu? Um bateu em mim Tirou um pouquinho da minha vida ali, ó Então a gente vai Destruindo eles aqui Até chegar No ponto que aquela barrinha amarela Lá no topo da tela Vai enchendo, tá vendo? Aí você chegou no seu destino É bem rapidão, né? Nessa fase Que a gente tem que achar um inimigo Chamado Jack Napper E os caras me mataram Me deram dois tiros Vai fora Tem que ficar muito atento, cara Aqui a gente vai pegar tipo um ganchinho O jogo vai nos orientar Falando que apertando o botão A Pando pra cima A gente pode usar esse gancho Pra escalar E esse gancho também é tipo uma arma, tá? Tem que tomar cuidado aqui, pessoal Eu caí de alto Vocês viram? De uma altura até boa Tem locais aí Que você cair de um lugar muito alto O jogo te mata, tá? Você morre por queda também Sobe? Aqui eu lembrava que tinha uma vidinha Por isso que eu tava tentando subir ali Olha essas gotinhas aqui Tem que tomar cuidado Ui Nossa, pessoal Toma Se você cair em cima dos caras Você dá dano neles também É bem engraçado isso Eu vou tentar subir nessa plataforma aqui E tomar cuidado com esses gases Que saem aí Olha, pula Nossa Aqui tem mais uma vidinha Toma cuidado com o tiro Bala mata, pessoal Bala mata O Batman não aguenta muito tiro, não Abaixa Nossa, seu Deus Vou tentar matar aqui A cara lá embaixo Com a bombinha Toma Ali tem um life Eu vou tentar pegar ele Eu tenho que esperar a plataforma subir de novo Vamos lá Tentar pular pra cá Ih, não deu O pessoal Tá muito alto E os caras desviam também Do nosso ataque Tá vendo? Se quiser Sem vergonha Esse ácido aqui Nem pensar em passar por cima dele Você cair ali Adeus Pedir aqui Pega Pula Ah, o tiro Cai na plataforma aqui E vai Tem que pular certinho Pessoal Com o ácido Tá ali embaixo E a fase também Tem tempo Se você ficar demorando demais Você vai morrer Ai, meu Deus Pessoal Pula Morri Drogue O cara me acertou dois tiros Sai Sai, velho Olha o cara Meu Metralhando Sai, meu Olha, gente Que isso, pessoal Matai logo Providinha aqui Vocês viram o cara Metralhando Eu li Eu gosto Sempre De dar uma exploradinha Porque Tem umas vidas escondidas Esse cara aqui Que é o chefe Da fase Você tem que derrubar ele Aqui no No ácido Vai empurrando ele Tem que tomar cuidado Com os tiros dele Beleza Boa Olha o coringão Que doido Essa fase Que é terrível Pessoal Tem muito inimigo Mas é muito inimigo mesmo E eles mandam bombas Na gente O cara Ele mandou Ai Ai O cara Mandou Foi faca Nenhum Olha, tem umas caixinhas Rosas E tem que tomar Cuidado demais Com elas Só que ele até morrendo Beleza É fora Tem muito capanga Aqui Ai Oxi Eu tava sem life Ele morri Ah lá Meu Caramba Meu life Já tá acabando De novo Tem que tacar Bomba aqui Tipo Ai Pula Pula Não deu O pulinho do baixo É muito baixo Vou tentar mudar De plataforma Quanto eu ver Que eles vão atirar Mas não deu Mesmo mudando Ali Não deu tempo Ah Pessoal Aqui é muito difícil Vocês estão vendo Pegar mais uma ficha Aqui Então tipo assim Você perdeu Todas suas vidas Você vai Você pega outra ficha Não tem jeito Ah caramba Ó E tem as caixinhas rosas Eu acho que Pessoal Não tem jeito De jogar Explicar DG Desse Deus É muito ladrão E o jogo É bem curto Sabe Só que ele é Bem frenético Essa caixinha rosa Essa caixinha rosa Do Coringa Se você der mole Chegar perto dela Ela tá com a bomba Na sua cara E já era Beleza Uma bomba Nada daí Só o cara Agar a faca Os balãozinhos também Eu tenho que destruir eles Dá mole pra eles não Esse balãozinho aqui É provavelmente O Coringa Que tá jogando A gente Pode ir só Os balãozinhos Não tem um tanto De balãozinhos Melhor destruir Porque passar por ele É mais difícil Vai pula Nossa Eu ganhei vida Na pontuação Fez um barulhinho Ai velho É muito inimigo Nossa Deus Pessoal Toma bomba Calma No final Dessa tela Aqui Eu lembro Que vem É o Coringa Os caras Estão pulando Ali de baixo Pra cima E eles Tipo Me empurram Calma Esses caras De faca O ideal É ficar Abaixado Abaixado Porque vem Com a faca Em punho Então Você ficando Abaixado Você fica Um pouquinho Mais protegido A caixinha Do Coringa Destrói ela Tá mole Aí O Coringa Tá aqui Tem que tentar Empurrar Lá pra frente Salve Essa mulherzinha E vaza Eu morri Muito nessa fase É muito difícil Bora lá Bate móvel De novo Agora tem que destruir Os carros coloridos Tipo Meio verde Sabe Esse aqui É os capangão Do Coringa Cabuloso Esses Azulzinhos Não precisa Preocupar Não Nesses Vermelhos Sabe Que são Pessoas Comuns Ali Dirigindo Calmamente Seus carros Pela rua E eles Mandam Mísseis Vocês viram Né Mas cuidado Tem que destruir Eles logo Ai Olha Mandou Mísseis Menino O fogo Não pegou Né Sai Morre E tem que resistir Até aquela barrinha Encher de novo Igual foi naquela fase Anterior Nossa Me acertou Um misto Bem na fuça Beleza Aqui já tá Bem no finalzinho Do jogo É bem curto Tá Aqui a gente vai ter que Encontrar o Coringa E derrotar ele De vez Vai pra frente Aqui Tem que matar Esse cara Logo Que tem uma arma Muito forte Que tem uma arma Que se ela atirar Na gente Praticamente É um tiro Só Beleza Aqui em cima Tem que tomar cuidado De mais Então as caixinhas Do Coringa Eu acho que Elas já foram Até ativadas Já Morre pra lá Tá vendo Aqui eu vou ativar Mais uma Vou estourar Ela Ela não ativou Não Nossa Pessoal Tem um cara Atirando na janela Sai fora Tem que subir Esse cara Aqui rápido Tinha até uma bombinha Que dava Para me pegar Isso aqui Não deu tempo De pegar E morri Por queda Pessoal Cai de muito alto E morre por queda Vou pegar essa bombinha Aqui Pega a bomba E vai embora A gente voltou Perto da bomba Vou destruir a caixinha Toma As bombinhas Bem da hora Que elas são Bem fortes Aqui a gente tem que tomar cuidado Para não ficar caindo Lá embaixo A gente está no prédio Está bem alto Porque ele vai morrer Toda hora Nossa Minha bombinha Está acabando Toma 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 Velho Vocês viram Mesmo jogando bomba Os caras Vem frenetam Está nem aí Sai fora Sai para lá Ele vem correndo Igual o louco Ai Você sobe Pula Estou com life Baixo Pessoal Vou tentar pular Para lá Nossa Pessoal Muito tensa É muito inimigo Aqui o ideal Eu acho Se tiver como Está vendo Já me matar De novo Se tiver como Você tem que tentar Matar uma galera Só que Se você der soco Aqui embaixo Não pega nele É melhor esperar Descer aqui Só que aqui em cima Vem muita gente Olha Não consegue lidar Com tanto inimigo Tem hora Quando você tem Um batiranga Alguma coisa Assim Fica um pouquinho Mais tranquilo Mas rapidinho Acaba Ixi Beleza A caixa do coringa Destruiu o cara Para mim Lá Para lá Vai Sai Sai Vai Vai Sai O cara Jogou uma bomba Bem Ah Pessoal Acho que eu morri Porque Era eu caí De muito alto Triste Se você cair De muito alto Já era Normal Eu acho Que o batiranga Tinha que dar Uma planada Mas tudo bem Olha Sai fora Aqui é só descer Ai Tem que ter que cuidar Com a caixa Do coringa Meu Deus Ele me acertou Ele não matou Não Desce Desce Pocando de cá E aqui Que são elas Olha o tanto de gente Que tem que ir Cara Sério Olha o tanto de nego Olha o tanto de gente Pessoal Olha o tanto de inimigo Pessoal Pula baixo Não pode dar tempo Para eles atirarem Sabe Me mataram Em cima Do batimóvel Aperte no final Meu Deus Do céu Olha o tanto de gente Cara Vou tentar matar Todo mundo Aqui Acho que eles Dropam De novo Para de vir Não Tá vendo As portas Abre Aí vem Um tanto De inimigo De novo Ai Vai atirar Ali Tem que matar Esse cara De preto Aqui também Ó Você matando Aí você sai Da fase Ai O cara Tá jogando Faca Em mim Gente Apareceu Mais inimigo Eu achei Que tinha acabado Vai Tem que matar Todo mundo Tem jeitão Ó Tentar matar Esse cara Daqui Foi muito Para a frente Não é que Aquela hora Apareceu Um inimigo Vou ficar De olho Nas costas Ó Apareceu Um cara De novo Ai Nossa Mandou Um sacão Em mim Sai Velho Correu Morreu Boa Pessoal Vocês viram A quantidade De inimigo Que vem Ali Eu acho Que essa Aqui É a última Fase Agora Ah Não Tem a parte Do helicóptero Ainda Bate Wing Não Tem o Bate Wing Ainda Tem que destruir Um tanto De helicóptero Esses balão Aqui Você não precisa Preocupar Com eles Não Tá Só De só De helicóptero De verde Ah Evita Tomar Dano Aí E você Tem que resistir Aquele Tempo Que tá Ali Quarenta E poucos Segundos Tá vendo Eu acho Que quando começa É uns cinquenta Sessenta Segundos Tipo Um minuto Você tem que revistir Um minuto Meu Deus Esses balão Vai Travando No Bate Do Batman Vocês Vão Vê Que vai Ficar Tipo Uma Cordinha Presa Ali Já Vai Prender Um Balão No Bat Wing Eu Já Tentei Destruir O Balão Mas Não Adianta Isso Aqui Tem que Enrolar Mesmo É Para Seguir O Roteiro Do Filmo Pelo Que Eu Percebo Destruir A gente Ganhou Vida Essa Na Pontuação Eu Não Sei Se Eu Falei Para Você Ganha Vida Com Pontos Ali A Próxima Vida Essa É Com 300 Mil Extra Life Conseguimos Chegamos E Ali O Batwing Do Baixo Acaba Caindo Conseguem Derrubar E Essa Parte Ela É Cabulosa Você Tem Que Subir Cara Tem Que Tomar Cuidado O Tem Toda Parece Muita Inimiga Atirando Na Janela Tá Vendo O Cara Atirou Ali Mas Por Sorte Não Pegou Se Você Vacilar Pulou Errado Já Era Você Vai Cair Embaixo Vai Morrer Por Queda Pegar Bastante Batiranga Aqui Come Sai Sai Faca Tchau Quando Você Tá Com Batiranga Fica Um Pouquim Mais Tranquilo Mas Já Tá Acabando Aqui Vem Inimigo Arrodo Cuidado Sai Fora Que A Caixinha Do Coringa Tá Ali Aquela Armadilha Destrói Sai Fora Sai Sim Essa Aqui Tem Uns Buracos Pessoal Você Cai Aqui Adeus Pula Ah O Coringa Me Pegou Que Droga Ali Eu Acho Que Era Até Um Checkpoint Da Fase Mas Ficou Mais Difícil Que Eu Estou Peguei Batiranga De volta Já Falar Que Estou Sim Batiranga Ficou Difícil Demais Sai Fora Fica Perto Essa Caixinha Não Meu Deus Toma E Toma E Toma Vou Tentar Pular Lá Na Frente Isso O Coringa Tem Que Tacar Bomba Nilo Vai Aparecer Várias Vezes Toma E Ela É Difícil Vai Fugir Tá Vendo Mergulho No Buraco Eu Tento Abaixar Nessas Balas Desse Cara Mas Não Funciona Toma Tá Tanka Bombinha Aqui Beleza Beleza Não Deixa Esse Cara Atirar Não Velho Tá Vendo Você Pula A Bala Morre Se Abaixa Morre Não Tem Jeito Cara E O Coringa Terrível Ah Meu Pai Não Pode Ficar Muito Pertido Sabe Manda Bomba Vai Terrível Pessoal Credo Fiz Demais Fiquei Sorrindo Nessa Cara Tem que Acertar A bomba Certinho Eu Tô Errando Ela Quando Você Erre Ele Ataca Né Mata Esse Cara Logo Que Senão Ele Vai Atirar Na Gente Já Era É Muito Tenso Vai Bora Bora Cara Da Faca Aqui É Em Frente Viu Pessoal Não Preciso Subir Nessa Plata Forma Não Tá Em Frente Empurra O Coringa Agora Tem que Na Porrada Acabou Minhas Armas Aí Derrubei No Buraco Beleza Esse Cara Da Faca Eu Fico Medito Tem Hora Que Fica Paralisado Ali Só Tem Um Life Aqui Oxe Estacou Amor Me Orenha Eu Dei Sorte Que Meu Life Estava Bom Ai Pessoal Acabou Meu Batir Desce Bate Antes Eu Tentei Descer O Bicho Bateu Em Mim Cara Nossa Deu Tem que Fugir Dessa Galera Nossa É Muito Inemigo É Brincadeira Sai Ai Velho Me Deixa Você Tem Uma Chance Aqui É Só Batir Anho Chegou A parte Dos Sinos Aqui Já Tá No Finalzinho Da Fase São Sinos Que Caem Tá Vendo Você Fica Debaixo Dele Rapidinho Ele Desce Tem que Tomar Cuidar Que Te Mata Cara Esmagou Ali Tem Um Sinos Que Vai Tentar Trollar A Gente Acho Que Era Esse Ali Demora Descer Mas Vai Cair Se Não Dá Mola Não Mata O Cara Resistindo Demais Bora 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 Ah Que Esse Cara Ali Em Cima Mete Bala Mesmo Não Tem Gente Mob Cuda Esse Cara Aqui De Preto Ele É Chato Porque Ele Não Toma Golpe A Todo Momento Não Tem Que Esperar Ele Levantar Tá Mesmo Morre Eu Acho Que Ele É Melhor Enfrentar Ele Do Que Enfrentar A Galera Em Cima Pular Buraco Se Cair Aqui Você Morre Tem Que Ser Os Balãozinhos Também Os Balãozinhos É Tenso Vai Para Acima Do Coringa Só Na Bicuda Estourou Balão Eu Tenho Que Bicudar O Coringa Até Chegar No Fim Da Pela Só Que Ela É Tensa Ele Empurra A Gente Derrubei Eu Não Sei Se Valeu Não Valeu Não Valeu Derrubei Mas Muito Chato Fiquei Trombando A Gente Tipo Empurrando A Gente Não Vai Nossa O É O É É Muito Forte Vai Isso Pessoal Boa Perderam Pessoal Perdemos Algumas Fichas Eu nem contei Quantas Mas Esse é o final Do jogo Espero que vocês tenham Curtido a gameplay Jogos de Fliperama Comem Bastante Fichas Mas É Isso Pessoal Valeu Obrigado Pela Presença De Todos Que Acompanhar O Vídeo Até O Final Ficando Por Aqui Aquele Abraço Fui Fui Pessoal Até O Próximo Vídeo Aqui No Canal Abração Tamo Juno